O cenário crítico, onde a palavra perder, tragicamente se tornou algo corriqueiro. Desfaz-se dos bens para saudar as dívidas. E lá se vai a casa, o apartamento e o automóvel dos sonhos. Aquilo que foi conquistado com anos de esforço e sacrifício se perde. Ficando somente as lembranças da época em que se tinha credibilidade e qualidade de vida. Mas ainda que tenha sobrado um pouco ou quase nada, com Deus você pode recuperar o que perdeu. E transformar o fracasso em prosperidade na sua vida. Nesta segunda-feira, 27 de maio, venha e participe do Dia da Recuperação Financeira, no Templo de Salomão. Para que você recupere e tenha de volta tudo o que perdeu. Na oportunidade, todos os profissionais do ramo jurídico vão receber uma bênção especial. As sete horas, dez horas, meio-dia, quinze horas, dezoito e trinta e das vinte e duas horas às vinte e três e trinta. No maior congresso de prosperidade do mundo. Avenida Celso Garcia 605, Brás. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?